Escrevi a ele dizendo que fiquei muito feliz em saber que ele está se alimentando bem e descansado bastante. Ah, mandei também um livro que ele me pediu, sem fazer muitas perguntas. E a meu respeito, escreveu alguma coisa? Estava esperando que me perguntasse isso. Não precisa falar se não quiser. Eu disse a ele que nós temos nos encontrado algumas vezes e que eu estou deveras impressionado com você. Inclusive, eu pedi desculpas a ele por ter feito mau juízo a seu respeito quando a conheci. Fico lisonjeada. E também disse que... Bem, que eu me... Eu simpatizei muito com você. E que ficaria muito feliz em tê-la como Nora. Na minha carta, escrevi a ele que adorei o senhor. E que tenho passado horas muito agradáveis ao seu lado. Bom, agora sou eu quem deve agradecer. Pois não, senhor. Graças a Deus. Joaquim? Eu devia ter imaginado que ela conquistaria o senhor, meu pai. Quem sabe ela consiga tirar o senhor da sua clausura? Quem sabe? E eu aqui, senhorenco? E... Que... Quem é mesmo, irmão? Meu pai. Pai. Chamou ele, Julissa? Chamei, coronel. Mas ele não quer vir. Deixei ele, pai. Um filho tem que respeitar o pai. Onde já se viu? Um filho responder desse jeito pro pai. Diacho de vida. Quem sabe que errou batendo no Neko. Mas ele não quer dar o braço a torcer. Sente-se à mesa conosco, Zuca, por favor. E se eu me ajoelhar? Implorar, você senta? O que foi, primo? Eu estava dizendo à Zuca para se sentar à mesa para comer com a gente, primo. Ela não precisa ficar acanhada com a minha presença. Faz com que eu me sinta mal. O primo tem razão, Zuca. Você vai sentar à mesa para almoçar junto com todo mundo feito gente. Deixa eu pegar o pé. Deixa eu ver se é foda. Michana, cadê Belinha? Que cara é essa, Bonerj? O que aconteceu? Aconteceu nada, mas vai acontecer. Cadê ela? Ah, tá. Tá no quarto. Mas o que aconteceu, Bonerj? Escutei umas conversas lá na venda. E eu tenho que ter uma prosa com ela! Belinha! Peraí, Bonerj! Ô, Bonerj! Cadê você? Será que contaram pra ele? Contaram o quê? Ela e o Neko, filho do Coronestino. Estão namorando. Se for mesmo isso, o primo vai matá-la. Eu vou lá. Eu vou também. Você se acarme, homem. O que foi que aconteceu, pai? Posso sair, todo mundo? Posso sair? Eu quero ter uma conversa particular com essa moça aqui. Você também, Menjana? Não, primeiro você vai me dizer o que que tá acontecendo. Tô mandando você sair, Menjana! Anda, mulher! Para! Você não me rela a mão nela, Bonerj! Faça favor. Mas tá me ouvindo? Vai, por favor. O que foi que aconteceu, pai? Você que vai me dizer! E eu quero saber a verdade! Dizer o quê? Eu não sei o que o senhor está falando. Sabe sim, senhora! Eu tô falando o seu namoro com aquele tipinho, o filho do Jusino! Tchau, tchau! Tchau, tchau!